Música Fala galera, tranquilidade nervoso aqui, sejam todos bem vindos a mais um vídeo Dessa vez trazendo pra vocês, um outro vídeo de balística E o que que eu vou falar hoje galera, eu não vou fazer um gameplay Hoje vai ser um vídeo mais explicativo pra vocês E eu vou explicar o porquê que não compensa pegar as skills de invisível da nova atualização Tranquilo? Então beleza, estamos aqui na nossa árvore de habilidades espectro Vocês podem ver as que eu uso nas snipers aqui, na sniper Essa aqui é a que eu uso nas LMGs E ok, vamos lá, vamos dar uma olhadinha primeiro na árvore da direita Que é a árvore dos invisíveis que eles mudaram recentemente Primeiro a gente tem munição inteligente, quando a gente atira no inimigo ele vai permanecer marcado no minimapo por 5 segundos Sangue frio Eu nunca apareço no radar, eu não sei que o cara esteja usando o VAT E se eu atirar com arma não silenciada eu também apareço Então basicamente só funciona quando eu estiver correndo ou andando e o cara não estiver de VAT Aí a gente já tem a primeira skill de 3 pontos, que é a camuflagem rápida Reduz o tempo de espera para se camuflar e permite que o espectro se move invisível quando estiver mirando com qualquer arma Então se você estiver com a ADS puxada ou então a mira puxada você vai poder andar basicamente invisível O tempo de espera passa de ser de 3 segundos para 1 segundo e meio Então reduz metade do tempo de espera para camuflar E quando camuflar você pode mover, igual eu falei, mover mirando Logo após a gente tem foco assassino e desbravador Desbravador é que você anda mais rápido quando não estiver sendo visto E foco assassino você ganha velocidade de recarga e bônus de taxa de tiro para cada kill Estacando em até 5 vezes É uma ótima habilidade para você pegar com as LMGs Então com a LMG compensa pegar aqui, eu já vou explicar o porquê E por último a gente tem a ameaça fantasma, que é a skill de 5 pontos Mantenha-se camuflado ao matar o inimigo Ao invés de tornar-se visível instantaneamente, você continua camuflado por um período de tempo a mais Se você matar o inimigo enquanto estiver invisível, você continuará camuflado Esse é o efeito dela Mantenha-se camuflado por um segundo depois de se mover e se estar mirando Recarregando, atirando, atirando com rifles de precisão, de ação manual E se seu tiro não matar o inimigo Ok, então essa aqui não compensa Compensa se você pegar só até essa camuflagem rápida Caso você queira pegar Por que que não compensa? Se você decidir pegar até a habilidade de 5 pontos, você vai gastar 16 pontos de skill aqui Na hora que você gasta esses seus 16 pontos É 16 não, é 2, 5, 10, 14 na verdade, 14 pontos aqui Se você gastar esses 14 pontos aqui, você vai ter que abdicar de alguma dessas duas árvores Ou dessa aqui, ou dessa aqui Essa árvore da esquerda é essencial Eu vou falar agora pra riff de precisão Deixa eu só... Tá me chamando no Facebook, mas foda-se Por que que essa árvore aqui é essencial? Primeiramente, primeira skill de sniper aqui Taxa de tiro Taxa de tiro na sniper é uma coisa essencial Porque a sniper não tem uma fire rate boa O que deixa ela com uma fire rate massa São as habilidades do espectro Então quando você abdica de fire rate, tempo de recarga, de movimento Então você acaba ficando muito mais vulnerável E você vai precisar de uma precisão muito maior Então, se com a fire rate alta você errar um tiro, você tá fudido Com a fire rate baixa é capaz de você nem dar um tiro Então, logo após a gente tem especialidade em armas Que a gente ganha velocidade de troca de armas E velocidade de carregamento Que são ótimas É bom também Compensa você pegar Até porque é uma skill de 3 pontos Então só tem ela Se não tivesse, dava pra gente pensar em pegar uma outra Logo após, a gente tem mestres em reflux de precisão Você ganha bons de velocidade O espectro é bem lento Então esse bônus de 15% de velocidade É muito bom pra ele Então não compensa você tirar Você perder essa skill E temos aqui também Rápido no gatilho Que aumenta drasticamente a nossa Taxa de tiro, né? Seria em casa de 30% Ou seja, só nessa árvore aqui a gente tem 50% de taxa de tiro 15% de velocidade 30% de troca Velocidade de troca E 20% de velocidade de carregamento Então aqui não compensa você tirar nenhum skill Por exemplo, aqui compensa você buscar até a última habilidade Então já Aqui você já gastaria 14 pontos Se você quisesse gastar tudo aqui também gastaria 14 pontos E na árvore do meio Também é essencial Por quê? Por causa dessa skill Por causa dessa skill chamada Mira inteligente Essa skill da caguetagem Cara, quando você Mira no minimapa Mira não Você mira Com a arma A pessoa que tá dentro da mira Vai ser marcada Vai aparecer um nomezinho na cabeça dela Então isso, meu amigo É uma caguetagem Demoníaca Não tem base Essa é uma das melhores habilidades do espectro Então não compensa você perder essa habilidade Então aqui nós temos duas habilidades cruciais Pra jogar bem com o espectro Ou jogar melhor do que você já joga Que seria rápido no gatilho E mira inteligente Caso você queira pegar até a camuflagem rápida Você vai perder 5 pontos aqui E você vai ter que abdicar 5 pontos em alguma parte Que seria ou essa skill aqui Ou essa skill aqui Vocês conseguiram me entender? Então não compensa Primeiro se você não for pegar até a última habilidade Que eu falei que não compensa Se você pegar só até a terceira Você vai ter que gastar 5 pontos E 5 pontos você vai perder Uma dessas duas habilidades aqui Que são essenciais pro espectro Mas se você quiser pegar Eu posso mostrar pra vocês Uma boa árvore de habilidades Pro espectro Uma boa não Uma razoável Árvore de habilidades Pra você que quer camperar Beleza? É a primeira coisa Deixa eu ver Bom, pra camperar Se você quer camperar com espectro É... Porque você vai ficar invisível e tal Não compensa então você pegar essa rápido no gatilho Porque você vai ficar mais parado Compensa mais você pegar a mira inteligente Porque compensa mais você pegar a mira inteligente Porque você vai ficar parado mirando Então quanto mais rápido você exportar a pessoa melhor Fazendo isso você vai tirar essa rápido no gatilho E você vai ganhar 5 pontos de habilidade Você vai colocar 2 aqui Na que você achar melhor Eu prefiro sangue frio E também na camuflagem rápida Aí sim você já vai ficar Bem um pouco já pro estilo camper Depois disso Eu aconselho vocês a trocarem essa skill Como você vai camperar Não compensa muito você pegar bônus de velocidade Então você não pega essa skill E pega o foco assassino Porque tem bônus de velocidade De taxa de tiro E velocidade de recarga Que vai ajudar bastante, né? Então é o seguinte Você é pra você É uma skill pra você poder camperar sossegado Você na árvore da esquerda Pega somente a primeira e a segunda habilidade Aqui você pega no padrão até a última Mas você pode trocar aqui as habilidades que vocês quiserem Aqui, ó Eu coloquei essas daqui Porque eu acho que vale mais a pena Antigamente, quando a sequência mortal Que é essa que eu tô ligada Estacava até 25% Eu usava ela Como ela não Estaca agora só até 10% Eu não uso mais ela Eu uso uma outra Que dá velocidade de tiro E velocidade de recarga Também é bom Porque você vai pegar Vai destacar essa velocidade de tiro e recarga Com essa habilidade do foco assassino Então, beleza Primeira e segunda skill aqui Primeira, segunda e terceira Até a última skill na árvore do meio Você vai pegar Qualquer uma dessas duas Pega de 3 pontos E a foca assassino De 4 pontos Se você não quiser pegar foca assassino Quiser pegar desbravador Então você não pega ela Você deixa essa skill de mestre E rifle de precisão mesmo Porque 15% de movimentação Valem mais do que 10% Só quando você não estiver sendo visto Cara, eu expliquei do jeito que eu entendi Se você não entendeu Então volta o vídeo rapidão aí E assiste Essa é a minha explicação De por que que não compensa pegar Eu, na minha opinião Eu acho que não compensa A não ser que você queira camperar Se você queira camperar Então você usa essa árvore de habilidades Que eu dei uma dica Firmeza? Então galera Esse foi o vídeo Não teve gameplay Não teve nada Nos vemos no próximo, beleza? Não deixe, não esqueça de avaliar E mostrar para os Postar no grupo Sei lá Mostrar para o seu amigo Que falou aí Nossa cara Agora o espectro está invisível Então ele é OP Não é OP Por que? Porque não compensa pegar essa habilidade Você vai ter que abrir mão De muitas outras coisas Que são melhores Do que você andar invisível mirando Então não compensa Então ele não está OP Beleza? Não mais é isso Nos vemos por aqui Valeu, falou E fui! Fui!